O sorriso no rosto é marca registrada de dona Floriza Alves Bueno, de 66 anos. Mas há pouco mais de 10 dias, a aposentada teve sua vida mudada. É em um leito de UTI, neste hospital de Goiânia, que ela luta para sobreviver. A idosa quase foi morta a pauladas pelo ex-genro, um pedreiro de 52 anos. O crime foi na zona rural de São Luís de Montesbelos. Eu só quero saber se encontrar ele e por que ele fez isso com a mamãe, né? Só isso. Toda a confusão começou porque o Wagner Pereira da Silva tinha um relacionamento de 8 anos com a filha da dona Floriza. Ele sempre demonstrou um temperamento agressivo e explosivo, segundo a ex-mulher, mas nunca tinha encostado a mão nela. Só que ela decidiu, então, trabalhar fora, há cerca de 7 meses, como cuidadora de idosos. E isso enfureceu o Wagner. Ele não aceitava, por ciúmes, não confiava ali na mulher. E um belo dia, então, ele decidiu encostar a mão nela. Enforcou a mulher até quase desmaiar. Foi aí que ela decidiu colocar um ponto final nessa história. Eu tinha ciúme, né? Ficava... Às vezes eu falava as coisas pra mim que tava até... Falava que eu tava indo encontrar com outro homem. Isso me deixava muito magoada, isso. Eu tava trabalhando pra ajudar em casa, né? Na despesa. A mulher, então, procurou abrigo na casa da mãe. Uma chácara que fica a cerca de 2 quilômetros da casa onde ela vivia com o Wagner. Lá em São Luís dos Montesbelos. Um dia, então, ela chamou a dona Floriza pra buscar algumas roupas, alguns pertences nessa outra casa. Foram a pé mesmo pra uma estrada como essa. Só que no meio do caminho, elas encontraram com o Wagner, com o carro parado, ali na beira da estrada. Ele, então, chamou a ex-companheira pra conversar. Ela se recusou e continuou andando. Só que a dona Floriza parou. E em poucos minutos de conversa, começaram, então, as agressões. O Wagner retirou de dentro do carro um pedaço de madeira e começou a espancar a mulher. Se não fosse o pessoal que tava ali, tinha matado ela na hora. Por sorte, tinha gente numa estrada rural. É, é. Você acredita que ele foi preparado pra agredir que o alvo não era sua mãe? O que você acredita? Não, era eu. Ela foi pra me defender mesmo. Horas depois do crime, o carro do suspeito foi encontrado capotado em uma estrada vicinal, perto de onde tudo aconteceu. Mas o veículo estava vazio. Segundo a família, policiais que estiveram no local disseram que não havia nenhuma marca de sangue dentro do carro. Wagner, desde então, não foi mais visto. A Polícia Civil de São Luís investiga o caso que é tratado como tentativa de homicídio. Nós estamos aí à procura desse indivíduo. Ele foragiu do local assim que praticou esse crime. A polícia já, naquele momento, saiu no seu encalço. Ele capotou o veículo na zona rural aqui no momento da fuga. A polícia fez buscas no local, tentando localizá-lo. No entanto, era uma mata muito fechada, não foi localizado. Até o presente momento, ele não foi localizado para ser ouvido. E essa senhora de 66 anos está em estado grave em virtude dessa agressão praticada pelo EG. A idosa teve traumatismo crâniano e também lesionou os pulmões. Ela está em estado grave, inconsciente e não tem previsão de deixar o hospital. Tudo que a filha de dona Floriza e toda a família querem é justiça e paz. Eu quero que ele segue a vida dele, eu só quero saber por que ele fez isso com a minha mãe, que ela não merecia.